A aula da Lena e o treinamento específico de hoje que a gente fez aqui, até que a Lena me propôs, eu sempre falo que é uma parceria, né Lena? Vai me falando o que você também quer fazer, que a gente vai também fazendo juntos, né? Eu falo aqui que eu não sou absoluto, sempre é uma parceria nós dois. Então a Lena propôs hoje para a gente fazer, que é, eu estava sentindo necessidade de estacionar mais próximo da guia, né? Quando eu parar o carro torto, como que eu conserto o carro, né? Para onde que eu viro o volante, né Lena? Essa é a dúvida, né? Então vamos lá. Está vendo aqui, o carro está um pouco longe da guia, nós precisamos encostar ele mais próximo da guia, certo? Então o que você vai fazer? Você vai virar todo o volante para a direita, isso, beleza? Deixa o carro descer até aquela marcaçãozinha que a gente viu, que é a traseirinha em cima da guia, aí parou, beleza? Todo o volante para a esquerda, isso. Agora, percebe que o carro vai alinhando aqui, ó, a carroceria do carro, vai lá alinhando, vai vir devagarzinho até que a carroceria alinha, ó. Ela alinhou, você para. Aí parou. Muito bem, ficou alinhadinho, está vendo? E se ele ainda fica longe, você repete o movimento. Todo o volante para a direita, isso, tá bom? Agora vai com a traseirinha igual a gente tinha visto, até em cima da guia, quando a traseira do carro fica em cima da guia, ó. Aí, parou. Todo o volante para a esquerda, isso. Tudo, mais um pouquinho. Agora vai deixando ele descer, até ele alinhar. Alinhou, você para. Aí parou. Muito bom, ficou perfeito, né? Muito bom. O motorista nota 10, né? Parabéns, Aninha. Show de bola. Estamos aqui na aula da Lena e nós estamos treinando aqui, aproximar o carro próximo da guia, tá vendo? Então, o primeiro ponto, que é quando a traseirinha pegar a guia. Agora vai virar todo o volante para a esquerda. Ela vai descer ainda de ré, até que o carro fique parelhadinho com a guia, tá vendo? Parelhou e ela vai parar, ó. Aí, ó. Show de bola. Então, o procedimento, pessoal, você vira todo o volante para a esquerda, aliás, para a direita, ou o lado que você vai entrar. Depois vira todo o volante para o lado ao contrário. E aí o carro vai acertando até que a carroceria ficar próximo daqui.